Olá, eu sou Poliana Brito, professora de artes e eu estou aqui hoje pelo Conexão Escola para a gente falar sobre desenho. E aí, bora desenhar comigo? E essa aula é voltada para o oitavo ano, agrupamento H, ciclo da adolescência. Vamos lá? Então, gente, aula passada nós começamos a desvendar o fantástico e maravilhoso mundo do desenho. E eu conversei com vocês que sempre que eu vou ensinar meus alunos a desenhar, eu gosto de trabalhar com mangá, que é um estilo de desenho japonês, que ele tem traços mais rápidos, mais simples e isso te ajuda muito a desenvolver um desenho de forma prática e rápida. Então, nós falamos um pouquinho da história do mangá que surgiu lá no Japão por volta, o quê? De 1920, mas que se popularizou mesmo após 1945, após a Segunda Grande Guerra Mundial. Falamos ainda do Osama Tezuka, e aí, gravou o nome? Pois é, gente, lá no Japão ele ficou conhecido como Deus Mangá. Ai, Poliana, que exagero chamar um homem de Deus só porque ele desenvolveu um estilo de desenho? Eu concordo com você, mas enfim, gente, é um estilo de desenho que ganhou o mundo, que ganhou o Japão e lá, gente, todo mundo lê, se amarra, gosta, inclusive a gente aqui também. Tenho certeza que você já se emocionou assistindo algum anime por aí. Então, e é da frase também, né, é uma frase do Osama Tezuka que os olhos são a janela da alma. Então, esse olhar nosso, ele é muito expressivo. É o nosso olhar que nos conta quando estamos felizes, alegres, tristes. Ai, se eu tô apaixonado, vira aquele olhinho assim que são só os coraçõezinhos. Ai, coisa mais fofa. Então, nós vamos aprender hoje um pouco mais sobre desenho aqui no nosso espaço. Antes de mais nada, eu quero que você se lembre que o mangá é a própria revistinha japonesa. E é muito legal, gente, porque o mangá, ele vem em estilo, né, nesse mesmo estilo que vem ainda lá do Japão. Então, a gente vai ler ele o quê? De trás pra frente e até os próprios quadrinhos a gente também vai ler na escrita e no estilo oriental. É muito legal, gente, porque a capa não tá aqui, a capa tá aqui e é por aqui que a gente vai começar a ler. Então, esse é o nosso mangá. E o anime é a animação. São os mangás que ficaram tão famosos, mas que são tão fantásticos que foram para a televisão. E essa é a animação do mangá. Então, aula passada a gente viu um pouco mais sobre isso, que eles têm os olhos grandes, traços rápidos, são dramáticos e exagerados e que costumam falar muito dessa cultura oriental, né, dessa forma de comer, com rachi. Muito bacana. E hoje eu quero falar uma forma um pouco mais específica sobre o desenho. Quando a gente vai desenhar, gente, não é que você tem que comprar, mas eu quero te apresentar alguns materiais que vão te ajudar muito e que, inclusive, são muito baratos. Então, se você conseguir comprar um ou dois desses lápis, tenho certeza que o seu desenho vai dar um upgrade muito grande, assim, vai crescer muito. Mas, se você não puder comprar, tá tudo certo. Ó, aqui eu tenho alguns lápis de desenho. Opa, cai não, gente. Vamos lá, vem comigo. Então, aqui eu tenho alguns lápis de desenho e cada um deles tem um número. Um é um 2B, o outro é um 4B e o outro é um 8B. E nós vamos aprender pra cada, como, pra que cada lápis desse serve. Ó, quando você for comprar o lápis, aqui no cantinho, será que dá pra ver? Mas, enfim, no cantinho de todo lápis tem um numerozinho. Então, tem os lápis tipo H, que eles são mais clarinhos, bem claros. Ó, esse aqui é um lápis tipo H. Eles são bem claros e eles são ótimos pra gente fazer esboços, tá? Eles são bem leves e bem suaves, então é legal que é mais fácil pra você apagar. E aí, a gente tem os lápis tipo B. Esse aqui é um tipo B. Ó, eles são mais macios e é muito legal. Eles são ótimos pra fazer sombra, né? Eles são mais escuros. Isso vai te ajudar muito. Gosto muito desse estilo de lápis. E tem o lápis HB, que mistura um pouquinho dos dois. Ele é um pouquinho mais seco, como os lápis H, e também te ajudam também no desenho, de uma forma mais específica, como os lápis B. Então, se você achar o lápis HB pra comprar, você vai tá muito bem. E, enfim, gente, cada um desses lápis, o 2B, 4B e 6B, vão te ajudar pra fazer alguma coisa do desenho. O 2B, ele é legal pra fazer o esboço, o desenho mais clarinho. O 4B, gente, é o meu queridinho, tá? Vou negar não. Por quê? Eu costumo dizer que ele é um lápis coringa. Eu consigo fazer um rascunho legal com ele e também consigo fazer sombra com ele. Ele é ótimo. Se você puder comprar só o 4B, ó, tá show de bola. E o 6B e o 8B são perfeitos. Eles nasceram pra fazer sombra. Nós vamos aprender a sombrear aqui hoje. Borracha, você vai precisar de uma borracha, tá? Enfim, se você puder ter uma borracha própria de desenho, que nem é tão cara assim, massa, show, tá? Tô te mostrando que ela existe, mas, enfim. E aqui são algumas canetas de nanquim. Não precisa se preocupar com isso, mas é pra você saber que tem, que existe e que os desenhistas se amarram nisso aqui. Deu pra entender um pouquinho, pra você conhecer esses materiais e como esses materiais podem sim te ajudar muito. Mas, com o lápis, borracha e papel, você vai acompanhar todas as aulas e, ó, vai ser show de bola. Você vai aprender. E aí, gente, vamos pra prática? Vamos pôr a mão na massa? Vamos começar a desenhar? Então, vamos. Ó, pega comigo o lápis mais clarinho que você tiver, lápis normal mesmo. Ó, vamos lá, vamos soltar assim, ó. Ó, faz de conta, pergunta. Quando você vai pra aula de educação física, você não solta o corpo, mexe pra você esticar e alongar o corpo? Então, nós vamos fazer isso só pra gente alongar e fazer traços mais retos, traços que não sejam quebradinhos, né? Eu gosto de segurar um pouco mais na ponta, isso me ajuda a fazer traços mais longos, mas vai que isso não muda nada pra você. Eu vou pedir a ajuda da minha produção. Nós vamos colocar um quadro aqui e, daqui a pouco, ó, nós vamos começar a desenhar. Prepara o seu material, lápis, borracha e papel e vem comigo. Ah, gente, surgiu o nosso quadro. Bom demais, hein, produção? Valeu, galera. Gente, então, bora comigo. Vamos lá, primeira coisa. Peguei meu lápis, eu vou de lápis aqui pra poder te mostrar algumas coisas muito importantes. A gente vai começar a aprender sobre sombra. Fala comigo assim, degradê. É, gente, palavrinha francesa, vamos lá, vamos ficar muito chique hoje. Fala, degradê. Gente, degradê são os vários tons que uma cor assume. Ah, Poliana, mas eu conheço degradê quando eu vou no cabeleireiro e ele quer cortar o meu cabelo em degradê. O que é isso? Ele corta o seu cabelo em camadas, né? Então, a cor, ela também tem várias camadas. O azul vai do azul escuro até o clarinho, o vermelho vai do escuro até o clarinho e aqui a gente precisa trabalhar sombra e, ó, eu preciso que você mostre pelo menos três tons de grafite, tá bom? Escuro, médio e clarinho. Vamos começar a desenhar o olho? Ó, vou virar aqui. Qualquer coisa depois eu te mostro aqui, mas vou fazer de canetão, tá? Pra ficar mais escuro e você conseguir ver bem. Pegou o seu lápis e nós vamos, ó, fazer um traço oval. Tá, gente? Eu vou pedir um pouco de desculpa pra vocês que aqui tá meio diferente, canetão no papel, mas vai dar tudo certo. Então, faz um traço traço oval em cima, você vai fazer um traço oval embaixo. Tá junto comigo? Tá rápido? Tá fazendo aí? Show de bola. Aqui eu vou fechar. Fechei de um lado, fechei do outro. Muito bom, gente. Cheguei aqui, ó, faz assim, ó, bolinha, 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 vai. Fez aí comigo? Show! Agora nós vamos fazer a pupila. Fiz a pupila bem no meio, ela é grandona. Eu preciso que você preencha toda essa bolinha. Gente, meu tempo tá indo embora, gente. Ah, meu Deus! Ó, preenche tudo. É pra ficar mais bonitinho, tá? Não aguenta aí. Preenche toda a sua pupila. E agora nós vamos fazer o brilho dos olhos. Gente, o brilho dos olhos, ele é muito importante. Essa bolinha que brilha, vai, olha aí no olhinho do papai, da mamãe, do amigo, do irmão, quem tiver aí na sua casa, o cachorro, você vai ver que tem, né, umas bolinhas que parecem que estão brilhando. É o reflexo da luz que bate no olho. E a gente vai, ó, colocar uma bolinha de cá, uma bolinha de cá. Agora eu vou guardar um pouquinho o canetão pra gente trabalhar com a sombra. É, galera, vai dar certo. Preocupa não. Ah, tenha fé. Agora, se você tiver um desses lápis, pega o 4B, o 6B ou o 8B, senão você vai com o lápis que você tá aí. E eu preciso que você mostre pelo menos 3 tons de grafite. Pelo menos escuro, médio e clarinho. Tá vendo os nossos cílios? Então, os nossos cílios vão fazer uma sombrinha só na parte de cima do nosso olho. Deita o lápis e com toda a delicadeza que Deus te deu, é que veio faltando também, né, vai que... Mas vai lá, gente, ó. Eu preciso que você mostre pelo menos 3 tons de grafite. Começou escuro, preciso apontar esse lápis, hein. Ó, escuro, médio, clarinho. Vamos aqui de novo, ó. Comecei escuro. Vou mostrar o tom médio. Tem que mostrar, gente, ó. Pelo menos 3 tons. Galera, agora eu vou dar uma agilizada, que a produção já tá brigando aqui comigo, meu tempo tá indo embora. Próxima aula a gente capricha mais. E agora eu vou mostrar pra você os cílios. Gente, como é que eu faço cílio? Até pra mostrar a realidade, eu preciso fazer, ó, tracinhos menores e maiores, mais finos e mais grossos. Vamos lá, gente, ó. Mais finos, mais grossos, maiores e maiores. Senão, gente, fica parecendo fake, sabe aqueles cílios assim? Tem uma galera com uns cílios tão estranhos, mas enfim, ó, gente. Maior, menor pra passar a realidade, ok? Esse traço aqui de cima, dá uma engrossadinha nele. Pra mostrar um pouco mais de detalhe. E agora eu tenho um minuto pra fazer a sobrancelha. Vem comigo, ó, você vai fazer marcação, aonde acaba o seu olho, aonde começa. Faz isso bem clarinho, tá? Chegou aqui, espaço da pálpebra. Gente, a pálpebra é o cobertorzinho dos olhos, tá bom? Vamos lá, vamos correr. Fiz minha sobrancelha e, ó, cheguei até o final. Gente, agora faz o espelhinho aí, pra passar a realidade. Vai, gente, eu tenho menos de um minuto, vem comigo, força. Torce por mim. Gente, ó, próxima aula prometo que trago um bem lindo pra você ver. Detalhe, detalhe. Então, nas nossas próximas aulas, nós vamos aprender muita coisa nova. Vamos aprender como mostrar expressão, alegria, tristeza, choro. Vamos fazer rosto completo de personagem. Vamos chegar a desenvolver corpo completo e você vai desenhar. Beijo, abraço e até a nossa próxima aula. Beijo, abraço e até a próxima aula.